Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed Valhalla Tamo aqui Tamo aqui na nossa Gente, não dá pra Queria poder falar Queria ver se dá pra falar com ele, mas não dá não Quero ver a mapa de aliança O que é o centro da New Yorkshire e que a gente ainda vai... Alfton Ragnarsson, conquistador do norte, envia o seu abraço. Ele deseja se encontrar com Eivor Wolfkist, pessoalmente Alfton Jarl, eu ouvi o nome dele tão frequentemente, eu sinto como se eu o conheço já Ele está atualmente entangido em uma guerra com os pictos das Ilhas Nordas Eu suspeito que ele quer seu conselho, ou seu ax Se você está quente de conhecê-lo, ele pediu que você o joinha em seu campão de guerra Eu tenho a localização aqui Vamos lá, vamos pra New Yorkshire Mal o território liberou, a gente já vai começar por ele Eu vou ir em uma vez Queria cautivar, Eivor New Yorkshire está atualmente em guerra com os pictos Um clã orgulhoso que vive apenas além da ponte romana Oh, olhe a você, Chewie Oh, olhe a você, Chewie Vamos ver A gente vai receber uma carta do nosso pobre soldado de Cristo Ele pode ter descoberto alguns alvos novos Visite uma gamelete quando tiver tempo Eu deveria falar com o Hythel Então vamos falar com ele Vamos falar com ele Eivor Vamos falar com ele aqui antes de a gente partir, porque a gente vai ter uma missão nova por aqui para fazer. A gente não tem mais, não temos nada para dar. Então vá em paz. O templo de Argenon era um homem profundo, rei na natureza, mas não, de fato, um protetor de todos os homens. Este protetor tinha uma esposa, uma estudante que passou seus dias lendo as tomas antigos e discipulando o céu. Eu quero ver a mapa de Aliança. Vamos lá. 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 Não vá fortemente. Eu tenho mudado minha mente. Eu devo ir. Eu vou colocar esse aqui para quando a gente estiver mais para frente. Vamos para a Guerra do Norte. A gente tem que vir para cá, beleza. Eu vou marcar aqui. Eu vou vir para as pontas da viagem rápidas aqui. A gente está indo para essa viagem rápida aqui. A gente consegue ir para o... Para lá. Tem essa máscara aqui. Eu vou ver se eu consegui achar essa máscara aqui antes da gente... É caminho mesmo? Deixa eu só ver se a gente consegue recuperar ela. Olha em cima do barco. Eu vou. Eu vou. E... Eu ouviu que todos os Danos são curados com lindos e fatos mentes. Quer me provar? Muitos homens escolhem ser loucos ou estúpidos. Impressam que vocês são os dois. Eu vou levar vocês. Excelente! Um espírito flutuoso. Como é uma cota? Aqui. Ah, sim! Grosso! Você não é melhor que um ratão que eu evitarei da minha casa! Não tem sentido de tempo! Esse não é um combate para você, jovem elf! Eu sou o maior dos avanços, um mestre de versos! Ah, não foi muito... É o que eu tenho que pensar aqui? Seu orgulho é apalhante e seu rhyming é pior! Acabou-te lá, jovem elf! Ha! Eu estou empregado! Quanto quente como aquele axo na sua peça! Como prometido, eu vou ter minhas ganhadas agora! Pegue o ouro! Você ganhou! Eu não — Eu não tô me esperando porque eu não sou um botão para você! É uma coisa maior! Eu não sou doido! Eu não sou doido! Assim, eu vou dar uma dúvida! Eu não quero falar! Mas não É de repente Ah, tem que atravessar o rio Preciso de um lugar pra atravessar o rio Aqui Olha, chuva Vamos lá Então a gente abriu Né? Vocês viram aí Depois a gente vai refazer Deixa eu juntar Né? Uma pontuação A gente vai refazer o Nós estamos em Nothengan Ah, isso aqui é um túnel? Olha Ah, interessante Na verdade Não é um túnel É tipo um... Eles criaram Dentro da montanha O salão Legal Legal Uh, tá Tá, já vê ali pra onde que eu tenho que ir Agora sim O ruim que é tipo assim Toda hora eu tenho que tirar o manto Botar o manto Nesse ponto é um saco A gente pega esse pessoal no Pô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fresh attack from the hills Shuckle round, watch your backs Pects They won't be happy to see the likes of me I'll kill you Tired yet? Aerostar, you die Oden, take you all Here's a rush for your skull You die Slap off! Augusta, get your stuff, get off In-air magic Shit, I have to prepare that Matei o cara no ar Cadê o... Godfielm Darn I will Alright O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Eu passei por aqui A gente tava vindo Por isso que liberou o porto aqui pra mim A gente tem uns arcos aqui pra fazer A gente tem uns arco no castelo Beleza Alguma coisa na cidade que a gente possa fazer Não É um comerciante Eu tenho esses se você quiser Eu só preciso de O ruim é isso aqui Né Isso é disponível para comprar Você vai comprar isso? Eu não tenho um olho para esses tipos Ah, aqui é parte de De Peixes fantásticos, onde encontrá-los Isso é tudo que você precisa? Eu tenho que estar no meu caminho agora Tchau A gente vai fazer um bom que não é Eu não só Né Melhorei o A gente compra a munição, né Mas aproveita e já melhora também o personagem Deixa eu fazer uma coisa aqui Vamos usar o elevador Por favor, senhora Moira Minha esposa se mora Eu vou atendê-la logo logo, prometo Mas Hafton precisa de mim agora Eu espero que eu fico Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Nós nos rompemos no castelo Não mais 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 Esse é o plano Mas meus pessoas moram dia por dia Você pessoas? Você governou... Essa guerra deve terminar Essa é a minha primeira preocupação O tempo para se atacar é... Quando eu digo que nós nos atacamos, Aftar's hammer protege esse lad. Diz-me a meu povo isso. O rei, Reisheir. As você deseja, meu senhor. Quem é isso? Come mais perto. Aftar reconhece-me. Minha armada é o seu nome. Obrigado por sua tributação, Eivor, Wulfkist. Suas lutas e suas lutas são bem conhecidas. E você é o herói de Eurik. Então, meus escalds... Não só qualquer herói. Eivor trouxe o seu poder para a cidade quando King Reisheir foi reto. Eles dizem que você reto a gang de fãs e traintes. Não só, mas eu levou a lei. O rei de Eivor, o rei de Eivor, o rei de Eivor. Eivor, o rei de Eivor, o rei de Eivor, o rei de Eivor. O rei de Eivor, o rei de Eivor, o rei de Eivor. Eivor, o rei de Eivor, o rei de Eivor. O rei de Eivor, eu devo voltar para o meu campo de fãs e camp. É um longo, longo prazo. O rei de Eivor, o rei de Eivor. Assim, ele quer que a gente... O rei de Eivor. Fala com o Rafton. Rafton só vai falar com você em particular. Então, ele quer que a gente... Distraia um pouco, né? Vamos botar assim. Vamos botar assim, pra disfarçar, né? Nossa, vamos um pouquinho. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui é uma missão extra. Vamos... Ah, então ele não tem... Então, do jeito tem coisa que mais ficar pra cima, né? Competição de bebida. Vamos ver aqui. Ah, aqui é a partida de... Vamos sair. O jogo de dados até é legal aqui, mas não... É uma coisa demorada, né? Competição de bebida. Vamos ver aqui. Vamos ver como se é vinte e chiqueiro para ter derramado um pouco de vinho. Maldito chifre de UNICORNIO dele. Listo! Ate vindo! Nós estamos aqui. Me? A gente tem um tesouro aqui Aqui por baixo Aqui Tem uma porta obstruída Que eu preciso atirar Preciso pegar por fora A gente tem um tesouro aqui 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 Daqui a menos A gente tem um tesouro aqui Eu varei Aqui é mais fácil A gente tem um tesouro Ele acha que o Faravide é um traidor, né? De qualquer jeito, gente. O que é isso? Eu vou fazer essa próxima missão aqui. Ah, não dá pra tocar. A gente vai lá pro Faravide, a gente vai... Deixa eu ver o mapa aqui. Ah, tá. Fora. Tá, vou fazer uma coisa aqui. A gente vem pra cá. A gente vai vir aqui pra York. De York, eu vou liberar aquele A Viagem Rápida lá em cima e a gente desce pro Faravide. Certo? Mas isso a gente vai fazer no próximo vídeo. Galera, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.